Olá, hoje 16 de dezembro de 2022, estamos iniciando mais um contato com a Propaganda, oportunidade em que vamos passar pelas notícias e pelos comerciais apresentados no portal Grandes Nomes da Propaganda durante esta semana. O nosso primeiro movimento é falar sobre o giro no mercado, tendo a presença da Sara Siqueira, falando lá de Florianópolis para o mercado de Santa Catarina. Vamos às notícias. Nissan nomeia Gonçalo Ibarzabal como presidente e diretor-geral da sua operação no Brasil. Netflix assina com a Cantar e Bop Mídia para medição de audiência. As 25 pessoas mais importantes da tecnologia no Brasil em 2022, assunto de Fundação Getúlio Vargas. KPMG diz 94% dos CEOs acreditam no crescimento das empresas no Brasil. Oi galera, tudo bem? Aqui é a Sara Del Dorado de Floripa e hoje eu vou estar aqui mais uma vez dando um giro no mercado catarinense, contando para vocês um pouquinho do que está acontecendo aqui no sul. Vamos lá? A COI Comunicação é a nova assessoria de comunicação do iFood na região sul do Brasil. A conta será coordenada na região por Luca Koch, com atendimentos de Ana Mello no Rio Grande do Sul, Bruno Miller no Paraná e Marina Santorim em Santa Catarina. A coordenação geral fica por conta de Sérgio Amorim, com a direção de Rafael Almeida. A COI Comunicação é uma agência catarinense de assessoria de imprensa e relações públicas, com sede em Florianópolis, em Santa Catarina, e sucessais no Paraná e no Rio Grande do Sul. Com 14 anos de atuação, a COI é uma agência com trabalho de comunicação que engloba assessoria de imprensa, consultoria criativa, relacionamento com influenciadores, content making, endomarketing e media training. A agência tem em sua carteira clientes como a Ambev, XP Investimentos, Karsten, Cerveja Patagônia, Green Valley, Cidades Invisíveis, Oktoberfest de Blumenau e muitas outras. A Paviloche lança novo conceito de campanha desenvolvido pela Exit. A ação reforça posicionamento de tradição e produção artesanal de sorvetes. A Paviloche foi inaugurada em 1990 e se consagrou como a primeira sorvetaria artesanal de Joinville em Santa Catarina. Desde então, tornou-se um símbolo de felicidade em forma de sobremesa para muitos catarinenses. E hoje passa por um momento importante, restabelecer e fortalecer a conexão da marca com seus consumidores e clientes. Para dar voz a essa transformação, a agência Exit apresentou o conceito Paviloche muito mais que bom. O trabalho teve como objetivo apresentar a empresa como uma marca mais próxima, tradicional e ao mesmo tempo moderna, realinhada com a sua essência. A Exit desenvolveu um novo conceito de marca, vídeo manifesto, identidade visual e um guia completo de ativação de marca para todos os canais da empresa. Já é possível acompanhar a novidade nos canais oficiais da Paviloche. A ONWG instalou um mobiliário urbano diferenciado para a campanha da Prefeitura de Florianópolis. A ação da Secretaria de Meio Ambiente mostra que a cidade possui diversos parques ambientais. A Prefeitura de Florianópolis está divulgando a cidade como a maior área natural protegida pelo país. A campanha, desenvolvida pela agência ONWG, mostra que a cidade possui diversos parques ambientais, unidades de conservação e praças, que são abertos a todos e onde a população pode aproveitar em harmonia com a natureza. A intenção da campanha é aproximar a população de toda essa área verde. Para isso, além das mídias tradicionais, desenvolvemos uma peça de imobiliário urbano, criando no centro de Florianópolis um ponto de ônibus totalmente temático e realmente colocando as pessoas em contato com a natureza. Uma imersão sensorial às possibilidades que a cidade oferece, destaca Marcos Vinícius, diretor criativo da ONWG. A campanha é composta de um filme de 60 segundos, materiais para as redes sociais da Prefeitura, painéis eletrônicos, rádio, anúncio de jornal e a parada de ônibus tematizada. Bom, foi muito bom estar aqui com vocês mais uma semana, contando um pouquinho do que está acontecendo aqui no mercado catarinense e do sul do Brasil. E espero ver vocês numa próxima. Um feliz ano novo a todos, um feliz Natal e que 2023 seja um ano de muito sucesso para todos. Vamos voltar no tempo. Em natais passados, esta campanha de sadia trouxe animação com o mascote da marca, o Lectec, cantarolando de robelos e voando em direção a um peru com cheirinho de Natal. Natal do peru, sadia, anos 1980. A sadia esteve presente em nossa mesa o ano inteiro. Não poderia faltar no Natal com esse belíssimo peru. A sadia deseja o Natal do peru para todo mundo com o peru da sadia, é claro. Essa dia é saudável. Faça o Natal com peru temperado sadia. Hoje nós temos para você um caos muito especial, com um dos maiores profissionais de mídia Brasil, Marco Frade, hoje Head de E-Commerce da Diágio Brasil. Vamos acompanhá-lo? Primeiramente, queria agradecer ao Raul pela oportunidade de abrir esse espaço para contarmos um bom caso aqui da Diágio. Claro, um caso de mídia, não poderia ser diferente. E o caso que eu tenho para relatar agora é um caso que nos enche muito de orgulho. Orgulho pela capacidade que nós temos de fazer mídia tecnicamente bem adequada e com inovação aqui no Brasil. Em meados do ano passado, a diretora global de John Walker, uma das principais marcas da Diágio, fez um desafio para todos os mercados globalmente e fez um chamado, um concurso, que era o seguinte. Quem apresentasse o melhor plano de mídia para John Walker no nosso ano fiscal, que terminou em julho deste ano, executasse esse plano de mídia e, ao final, conseguisse demonstrar que o plano de mídia efetivamente contribuiu para o crescimento da marca e para os objetivos da marca no mercado, ganharia um prêmio de reconhecimento à equipe, ganharia um prêmio de reconhecimento, que seria uma viagem à Escócia para conhecer as destilarias e conhecer a experiência de John Walker em Andeburgo. Um grande desafio, porque envolvia todos os países, países superdesenvolvidos em mídia, como China, como Austrália, como Estados Unidos, alguns países da Europa, como Grã-Bretanha, enfim. E aqui no Brasil não esmorecemos, arregaçamos as mangas e decidimos fazer o melhor plano de mídia possível, considerando todas as premissas, o budget que nós tínhamos nas mãos para poder fazer esse plano de mídia acontecer para a marca John Walker e montamos um connection planning, que foi um connection planning muito bem trincado e muito bem montado e adicionamos a esse connection planning de mídia algumas camadas de inovação que naquela época ainda faziam muito sentido. Então, nós fizemos a primeira ação usando drones aqui em São Paulo, ali na ponte Estaiada, em São Paulo. Fizemos projeções mapeadas no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, projeções mapeadas nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, vestimos algumas cidades com projeções em grandes edifícios, como Curitiba, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e outras cidades. Fizemos um plano de mídia em digital que marcasse todas as premissas, que eram as premissas do plano de John Walker e, para nossa grande surpresa ou não, o Brasil foi vencedor. Isso deu uma grande satisfação para a gente saber que nós concorremos com grandes mercados e o plano de mídia do Brasil de John Walker foi o melhor plano de mídia com os melhores resultados possíveis para a marca. Eu e a minha equipe, mais a equipe da agência, ganhamos essa viagem em Escócia e, efetivamente, nós visitamos Inverness, Endburgo, visitamos as destilarias, visitamos Prince Street, que é uma experiência fascinante em Endburgo, em que você tem todas as características de como John Walker desenvolve a marca e o líquido para ser agradável e ser essa marca forte de mais de 200 anos. O caos é este. Obrigado. E vamos, sim, ter orgulho de tudo que nós fazemos aqui no Brasil, porque nós somos muito fortes em mídia, sim. Forte abraço. Agora chegou o momento de nós irmos aos destaques da semana, lembrando que as mensagens estão focadas no Natal. Acompanhe um gesto de carinho. Este comercial do Iguatemi retrata a história de um garoto com deficiência visual e que, na noite de Natal, esta criança acaba quebrando seus óculos e o bom velhinho doa os seus próprios óculos para o menino. Emocionante. Acompanhe um gesto de carinho. Iguatemi, o melhor do Natal fica para sempre. Eis um reencontro, em sua nova campanha de Natal, a Lupo faz uma representação das luzes de Natal e traz uma mensagem de união para esta época encantadora e iluminada. Então, pela primeira vez, a Terra brilhou mais que a estrela, porque todo mundo pôde se reunir novamente, cada um trazendo a sua luz. E da soma de todas as luzes, surgiu o Natal mais mágico de todos os tempos. E para que este conto de Natal se realize, não esqueça de reencontrar quem você ama, e de levar também a sua luz, aquela que nasce dentro de você, Lupo. Boas memórias! Com o mote, fazer parte de sua vida e contar a sua história, a Moldura Minuto convida seus clientes a criarem peças de arte com base em suas memórias pessoais. O Espírito do Natal está no ar. Família reunida, criançada correndo, nossa casa ainda mais iluminada. Passado o tempo das ausências e do distanciamento social, chegou a hora tão esperada dos reencontros, do abraço apertado, do olho no olho, da presença física da pessoa amada, que nenhuma plataforma digital conseguirá substituir. A Sabebeобщava, Cr yapmış com ele, pura,染maida, barulha, Acaba de todo o tempo, carburem e começo na área de segurança. Moldura Minuto convidação da alguma outra coisa serão profunda à高ela, e no ходir em briefing em cap integral ao seu comida. Dêvindo-laba Mo ou dê uma espérico, ambas decep slavery na área língua, e na maneira deires começando o estilo de trabalho. E não esperamos queρέse f querer um dese가요. Essa é a energia do Natal, um evento de união, laços fraternos e muitas risadas. Até mesmo porque, dessa vida, só ficam os melhores momentos. Moldura Minuto, fazendo parte da sua vida e contando a sua história. O contato com a propaganda desta semana chega ao fim. Mas você pode acompanhar diariamente tudo o que acontece em publicidade, marketing e propaganda no portal Grandes Nomes da Propaganda. Eu já aguardo por você na próxima sexta-feira. Um forte abraço e até lá!